E nesta sexta-feira santa, dia 7 de abril, será apresentada em Parnaíba a Paixão de Cristo. Este espetáculo teatral, Um Homem Chamado Jesus, será exibido às 18h em frente à Igreja de São Sebastião. Em sua 25ª edição, a Paixão de Cristo de Parnaíba conta com uma grande estrutura de palco, de som, direção e um elenco que já vem ensaiando a peça há um bom tempo. Esse trabalho, ele resgata, como sempre, a memória da Via Cruz, valorizando o potencial artístico aqui dos artistas da nossa região, sensibiliza a comunidade quanto à importância da Semana Santa, ao tempo em que promove esse importante turismo cultural que é legioso aqui em Parnaíba. O diretor Gésio Messias e o ator Rico Lima falam agora sobre a expectativa para a apresentação do espetáculo. No teatro não se repete, no teatro se faz coisas novas sempre. E a gente está naquela ansiedade, natural, de quem realmente ama, se dedica a fazer um trabalho de grande porte como esse. Para mim, sempre é um desafio encarar uma direção de um espetáculo onde envolve mais de 250 pessoas, que estão ali voluntariamente, outras profissionalmente, mas nos cobra muito, nos faz a gente nos cobrar para que a coisa saia com uma qualidade, uma estética bem maior ou melhor do que em anos anteriores. Sabemos que passamos três anos aí, que fomos os primeiros a sermos assim, parados, fechados as portas, que foi a cultura. E agora, retomando essa cultura e fazendo com que ela volte aos braços da plateia, nós estamos numa grande expectativa de que aqui tenha, nessa praça, mais de 30 mil pessoas para aplaudir um espetáculo que seja entregue para ela, a plateia, e não entregue para algumas pessoas, ao meu prazer, ao meu bem prazer como diretor, de querer que seja um lindo espetáculo para mim, não. Que seja um lindo espetáculo para a plateia, que seja maravilhoso, e que possamos assim também tocar os corações daqueles que realmente estão precisando. Herodes é a primeira vez que eu estou vivendo, né? Herodes é um rei, muito controverso, politicamente e socialmente falando, foi o responsável pela decapitação de São João Batista. E... É um personagem muito desafiador, eu estou realmente com muita expectativa, mas eu creio que vai ser fantástico. E eu espero vocês aqui para saber da história direitinho. Bom, eu convido a toda a comunidade parnaibana para vir na sexta-feira, às dezoito horas, aqui em frente, a igreja de São Sebastião, a matriz de São Sebastião, para estar conosco, né? Para contarmos essa história juntos, um homem chamado Jesus.